Eu estou aqui em embate com uma curiosidade minha aqui, da Michelle, nossa parceira de trabalho, inclusive. Por que a tonalidade da voz muda quando se fala coreano? E nas séries eu vejo que os caras, principalmente quando eles ficam meio emocionados, eles dão aquela cantadinha a mais, né? Mas eu acho que não é só o coreano, acho que qualquer língua que você fala muda a sua voz. Tipo, tenta falar, tipo, oi, meu nome é Roberto, aí em várias línguas. Em inglês já muda, é verdade. É, tipo... Fala aí, japonês. Em inglês eu não manjo muito, sou paraguai total. Como é que é em japonês? Watashi wa ricardo desu. É, watashi wa ricardo desu. É um negócio assim. É, tem, tem. Então muda, tipo, ainda mais, tipo, tipo, português que a gente fala, é muito cantado, tipo, ah, ah, ah. Tipo, coreano tem as coisas também, espanhol, acho que acaba mudando mesmo, naturalmente. Eu estou com a voz mais grave aqui, é porque eu quero entender, porque eu estou na internet. Eu estou com a voz mais grave aqui.